Eu estava em live, na verdade estou em live neste momento, e o Edboom tuita que vai ter filtro de Wi-Fi e crossplay. É isso mesmo, então, a galera tá aqui no chat, estamos ao vivo, e finalmente, cara, foi confirmado isso. Olha o Edboom falando lá, ó, está chegando em breve, eu juro, hein, é promessa, hein, senhor Edboom. Filtro Wi-Fi e crossplay, só precisamos ter certeza que estão sólidos. Se ele falou, tá falado. Eu acho que já passou da hora, né, gente, de ter um filtro de Wi-Fi. O que seria o filtro de Wi-Fi, né? É tipo o Wi-Fi Filter, né, por exemplo, pode significar muitas coisas. O Wi-Fi Filter, por exemplo, é Wi-Fi, você joga com Wi-Fi. Se você quiser escolher filtrar lá pra não jogar com Wi-Fi, não vai jogar contra Wi-Fi. Eu entendo que o Wi-Fi Filter é isso, né? A gente já tem aquele negócio de, por exemplo, até uma certa quantidade de MS, eu acho que, eu não sei se tem isso, né? E você já cair contra o Wi-Fi. Mas, nesse caso, parece que é tipo Wi-Fi contra Wi-Fi. É você escolher, ter a sua opção. Eu acho que isso é uma evolução no jogo, né? Então, olha como é sério da notícia. Claro, mano, isso aqui é uma bomba, cara. É bomba, vou colocar no título. Bom, barra, é de bom, vai colocar filtro no Wi-Fi, exatamente. Não é filtro de barro, não, viu? É, no mínimo, purificador de internet. Muito louco. E pra quem não sabe o que é crossplay, nada mais é do que PC contra Xbox, Xbox contra PC, PC contra 64. 64 é difícil, né? PC contra Playstation 5, Playstation 5 contra Xbox. Todo bololô, né? Todo bololô. Então, eu acho que veio numa boa hora. Neste momento, ó, eu estava jogando, estou jogando na versão de PC, coisa rara. E não dá pra jogar contra a galera do Xbox. Não dá pra jogar contra a galera do Playstation 5. 64 é porque eu estava jogando 64 hoje, Paladino. Estava jogando Mario Kart do 64. E aí, enfim. Vamos ver, cara. Lógico, né, gente? Vamos ver se vai funcionar direitinho. E vamos ver o seguinte. É importante falar um negócio aqui pra vocês, tá? Estou ao vivo nesse momento. E falando aqui com quem está vendo o vídeo no futuro. Tinha crossplay no Mk11 também. Mas não tinha no PC. O crossplay era beta. Começou beta, morreu beta. Finalizou beta. Do Xbox com o PS5. E não era dos melhores crossplays. Funcionava. Mas era daquele jeito, né? Agradecer ao Elvis aí por compartilhar a notícia com a gente. Então, eu espero que seja... Não vai ter Nintendo Switch. Não vai ter crossplay. Não tem como, cara. A não ser que você possa filtrar lá. Eu quero jogar contra Nintendo Switch. Quero jogar contra fulano e tal. Entendeu? Eu acho que se tiver a opção de você filtrar, mano... Eu acho que tá bom. Acabei entrando na outra tela. Acho que tá bom. Acho que tá legal. Né? Se tiver a opção de você filtrar, eu acho que tá legal. Tem que ter. Né, cara? Ó, e o Edvon falou também que o filtro vai estar em primeiro, né? Estamos lançando os recursos. Filtro de Wi-Fi vem em primeiro lugar. Acho que tem que fazer os testes, né? É... Eu acho que é interessante, cara. Acho que vai funcionar muito bem. Cara... O jogo, ele precisa não só disso também, né? Nós, como comunidade, falando sério aqui pra você que tá vendo o vídeo no futuro e pra você que tá assistindo ao vivo aqui. A gente precisa de salas, entendeu? Pra jogar. Eu quero fazer sala com a galera aqui. É... A gente quer fazer, tipo... Imagina um crossplay legal. A gente fazer um torneio. Todo mundo participando. A galera do Xbox. A galera do PlayStation 5. A galera do PC. Todo mundo podendo jogar no torneio. Mas vai ter que funcionar perfeito. Salas pra todo mundo. No MK11 tinha, né? Salas de crossplay. Né? E aí acho que eram algumas salas. Não eram todas. Você podia ativar ou não essas salas crossplay. Eu acho que isso vai se manter. Entendeu? Agora, melhor otimização do PC. Cara, já melhorou bastante, viu? Hoje eu tô jogando em live aqui. Tipo, tá esquisito. Mas já vi uma boa melhoria desde o começo. No começo tava impossível, cara. Tava impossível. Tava impossível. E... Enfim. Vamos ver o que vai dar, né? Porque em termos de conexão o jogo tá muito bom. E eu vou falar uma coisa, cara. Eu acho que a versão de PC, o delay tá menor do que a de PS5, mano. Eu tô jogando hoje aqui. Eu tô impressionado. Tá menor que a de PS5. O MK11 no PC era um frame de delay. Era muito bom, cara. Era muito bom. Era quase offline. Se eu ia pro offline, você não errava quase nada. Agora, se eu ia pro PS4 e ia pro offline, você errava tudo. Né? Então... Enfim. É... O NeroPlay tinha comentado aí. Ó, o PC melhorou demais. Tava bem zoado antigamente. Pois é, NeroPlay. Muito bem observado. E eu acho que vai melhorar mais se for a vias de regras do MK11, tá? E é isso. Não esquece de se inscrever. Qualquer notícia eu trago aqui. Não esquece de se inscrever. Não esquece de se inscrever. Obrigado.